Nesta época de Copa do Mundo, muita gente comemora em bares e festas. Mas é época também que os bancos de sangue pretendem aumentar em 30% os estoques. E o Ministério da Saúde incentiva a doação e o cuidado com o próximo. Há 12 anos, a doação de sangue faz parte da rotina de Angelina. Ela comparece ao Hemocentro de Brasília pelo menos a cada seis meses e sabe o valor dessa atitude. Eu acho que doar um dia por ano da sua vida, isso só nos dá benefício. Eu saio daqui assim como se algo muito importante tivesse acontecido comigo. Porque eu sei que esse sangue, esse pouquinho, que logo, logo meu coração vai começar a bater forte. Eu vou novamente ter esse sangue de volta no meu organismo. Não vai me fazer falta, mas para muitos fará. Essa é a primeira doação de Lúcia, um ato nobre que ela espera repetir mais vezes. Tempos atrás a minha sogra precisou, então ela salvou a vida dela através do sangue de uma outra pessoa. Então, quem sabe, meu sangue também não dá, né? Vai salvar outra vida. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, quase 2% da população brasileira faz a doação. Por ano, são coletadas 3 milhões e 600 mil bolsas de sangue. Mas, na última década, cresceu a demanda por transfusões. Para se ter uma ideia, de 2003 para 2013, o número de transplantes de órgãos quase dobrou no Brasil. Saltou de 12 mil para 23 mil. A quantidade de cirurgias também ficou sete vezes maior. Passou de 12 milhões para 88 milhões. Com o aumento no número de procedimentos cirúrgicos no país, o Ministério da Saúde continua investindo em campanhas de conscientização para ampliar o número de doadores voluntários, que ajudam a salvar vidas. É importante a manutenção dessas campanhas, até porque essas campanhas são também feitas para que haja uma conscientização da população da doação espontânea de sangue, que se crie um caráter mais coletivo para a doação de sangue, espontâneo. E em tempos de Copa do Mundo, a meta é aumentar em 30% os estoques de sangue nos estados, para qualquer necessidade. E para encorajar novos doadores, o gerente do Hemocentro garante. Todo o processo é feito de forma segura e sem dor. Não tem nenhuma repercussão no organismo. A pessoa doa o sangue, todo esse sangue é reposto no organismo, numa média de uma semana, às vezes dois a três meses, dependendo do componente que ela doou sangue, mas tudo será reposto. E nós sempre temos uma equipe de retaguarda, que conta com médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, para que esteja dando toda a assistência ao doador antes, durante e após a doação de sangue. Obrigado. Obrigado.